Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E antes de mais nada, eu quero falar que estou um pouco esfriado, qualquer tipo de fungadinho é por conta disso. Então, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, o seu comentário. Claro, se você for inscrito, ative o sininho. E se você acabou de se inscrever, também ative para você receber muita coisa bacana aqui no canal. Então, vamos lá cara, porque o Cyberpunk 2077 será distribuído pela Bandai Namco e também pela Warner Bros. O estúdio Seed Project Red anunciou uma parceria para distribuição de Cyberpunk 2077. Dessa vez, foi anunciado que a Bandai Namco distribuirá o jogo em 24 países europeus, que incluem Andorra, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, não? Nunca ouvi falar desse país, mas está aí. Luxemburgo, Mônaco, Malta, Noruega, Portugal, Semarino, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos e Reino Unido. As empresas já haviam feito parcerias para distribuição de The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt nessa mesma região. Já para a América do Norte, a Seed Project Red fechou com Warner Bros., que ficou responsável por distribuir a realização e a promoção também de Cyberpunk 2077 nesse território. As empresas também já haviam feito parcerias de distribuição de The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt na América do Norte. O jogo segue sem data ou previsão de lançamento, mas já foi confirmado receber legendas e dublagens em português como um bom trabalho que a Seed Project Red faz, né? Vale lembrar que eu fiz uma notícia aqui, que um tweet de um dos caras lá, um dos tops do Cyberpunk, que estava falando que ia ter o Cyberpunk ano que vem. Mas, isso foi só um rumor que até agora não ficou confirmado. Agora uma rápida aqui, cara. Trilogia de Crysis, cara. Está disponível na retrocompatibilidade. A saga Crysis sempre foi o marco no quesito gráficos. Cara, é uma das sagas mais revolucionárias da história. É no caso do tempo, né? Se você for pegar um jogo quando o Crysis 1, o primeiro Crysis, lançou, se tu comparar o gráfico com o outro, isso é muito absurdo. É, né? Que existe o gráfico que estava presente na geração passada nos consoles. Com o poder da retrocompatibilidade, teremos a oportunidade de jogar os três jogos da Crytek. Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 já estão disponíveis para todos os donos de Xbox One. Mas, ainda não se sabe se o Xbox One X terá algum tipo de melhoria. Vamos aguardar por mais informações. E, é claro, se tiver essa informação, eu vou trazer aqui e deixar vocês sempre informados. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, tem links na descrição aí de um monte de coisas do meu canal secundário. Se você quiser fazer alguma adoração no canal, também está na descrição. Então, também tem minhas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!